Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Aze Invest comprada pelo Nubank é, em setembro quadriplica prejuízo em 2020 que coisa né, o Nubank uma enxurrada de prejuízo dando prejuízo desde a sua fundação já temos vários vídeos explicando também os motivos e agora a sua corretora Aze Invest quadriplica o prejuízo em 2020 vamos à nota então Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha naquele mesmo mês bateram no meu carro né, e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira aí nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo e seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum né, de janeiro para cá e a gente está no começo do ano né, consegui aqui Latam Péz, Azul, os melhores Platinum né, tem um do Safra para vir também e a cereja do bolo chegou essa semana o C6 Black né, estou também seguindo a estratégia dele eu consegui de movimentação de conta né, porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil o Carbon Maceca Black valeu aí, siga a estratégia do Almey que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele, valeu, tchau galera Ex-Invest comprada pelo Nubank em setembro quadriplica prejuízo em 2020 a corretora diz que encerrou 2020 com 1,7 milhão de clientes com crescimento anual de 42% além de uma expansão de 76% nas captações líquidas a corretora Ex-Invest que foi comprada pelo Nubank em setembro teve um prejuízo quatro vezes maior em 2020 o resultado no ano passado ficou negativo em 32,953 milhões 311,5% pior que o prejuízo de 8,008 milhões em 2019 realmente de 8 milhões para 32 milhões que salto é esse hein, 311% hein, que loucura a companhia disse que isso se deve ao ciclo de investimentos acelerados e que deve voltar ao lucro em 2021 vamos torcer que sim hein tivemos um ano bastante desafiador dadas as incertezas geradas pela pandemia de Covid-19 praticamente todo mundo teve incerteza né e a gente observou os grandes bancos gerando lucro né também nesse momento de pandemia vamos continuar vendo a matéria mantivemos contudo nosso foco no desenvolvimento de tecnologia inovações voltadas à distribuição de produtos financeiros a clientes, pessoas físicas diz o relatório da administração o resultado bruto da intermediação financeira ficou negativo em 185,583 milhões 35% pior que o resultado negativo de 100,452 milhões em 2019 já as receitas de prestação de serviços subiram 73,9% a 66,662 milhões e as despesas de pessoal e administrativa cresceram 45,9% 207,268 milhões a corretora diz que encerrou 2020 com 1,7 milhão de clientes com um crescimento anual de 42% além de uma expansão de 76% nas captações líquidas na renda variável o crescimento foi de 87% nos ativos sob custódia atualmente a Exinvest tem 410 funcionários a Exinvest diz que houve um incremento significativo nas despesas com serviços de sistema financeiro ao longo de 2020 e este incremento foi basicamente devido às tarifas da B3 e diretamente relacionado ao aumento de número de clientes ativos ainda assim a corretora aponta que a nova política de tarifação da B3 que entrou em vigor no mês passado este custo será consideravelmente reduzido este ano a corretora terminou 2020 com índice de Basileia negativo em 9,29% mas diz que em janeiro deste ano o Banco Central aprovou um aumento de capital de 40 milhões que levará ao Basileia para 11,98% no mês passado o Nubank havia divulgado que teve um prejuízo de 230 milhões em 2020 o resultado ainda não consolida a participação na Exinvest é porque se colocar a Exinvest e o Nubank juntos o prejuízo é estrondoso né então realmente tem que separar mesmo a Exinvest teve este prejuízo e o Nubank outro prejuízo se juntasse os 230 milhões do Nubank com 32 milhões da Exinvest iria para 262 milhões o prejuízo né então realmente mantendo separado você vê a diferença que deu aí do Nubank para a Exinvest é como eles falaram vamos torcer que 2021 realmente eles venham gerar lucro né uma porquê quem investe em corretora quer lucro, não quer prejuízo né ainda mais os clientes que acreditam na Exinvest ainda mais que a Exinvest foi comprada pelo Nubank e nós acreditamos que o Nubank com essa força que eles têm né de crescimento rápido acelerado inovador e agora a Exinvest na mão deles realmente venha dar novos horizontes para a Exinvest vamos torcer que sim que 2021 venha ser um ano diferente para a Exinvest tá certo? pessoal tá aí a nota pra vocês referente ao prejuízo estrondoso aí da Exinvest segundo o valor Invest aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma